E aí galera, eu sou o Homem-Aranha e eu tô aqui antes do vídeo começar pra pedir pra todo mundo deixar o like e comentar uma nota de 0 a 10 pra minha nova roupa aqui no GTA. Tamo junto e feliz vídeo pra vocês! Ai, ai, até que o dia aqui em Los Santos hoje tá bem divertido. Ah, tá, mas eu precisava encontrar alguém mais legal, porque essas pessoas normais tão muito chatas aqui no mundo do GTA. Eu já tô de saco cheio, porque o jogo não muda nada, não tem nenhuma modificação. Uou, uou, olha ali quem tá ali! E aí, parece que é... Ah, deixa eu pensar quem é. Ai, meu, eu não tava conversando com você. Tchau! Oi, Amy Rose, tudo bem? Oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou o Brick, prazer, e eu sou muito seu fã. Prazer, sério? Ah, que legal! Sério, você tá muito legal isso aqui. Por que a sua mão tá pra dentro da saia? Que isso, Amy Rose? Ah, porque a minha mão é muito pesada e ela fica forçando assim. Amy Rose, tenta fazer assim com os braços. Mas você não é uma pessoa não, né? Mentaliza o G, o G. Ah, o G é assim? Eita! Não ficou muito legal, né? É, não ficou tão legal não, Amy Rose. Mas é que o que você tava falando com o seu guarda ali? Ele tava te incomodando, falando alguma coisa pra você? Só viu que ele tava falando que a minha voz é muito feia. Ah, a sua voz não é feia. Ei, cara, o que você tá falando que a voz da minha amiga é feia? Eu vou te dar uma cocôzada, galera. Pra quem não sabe, eu tenho uma arma aqui de cocô. Ah, droga, eu perdi minha arma de cocô, velho. Eu só tenho essa espada maluca. Então, toma aqui, tiozão. Você não vai xingar a minha melhor amiga. Corre, Amy Rose, corre, Amy Rose. Corre, 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 corre. Se não me viram atrás da gente, tô aqui. Ih, Amy Rose perdeu de mim, gente. Aqui, Amy Rose. Beleza, vamos atravessar a rua. Nossa, você é bem legal, hein? Desculpa, eu só queria te proteger. Eu sei que eu não deveria ter feito aquilo com aquele tio, mas... Ele foi vacilão com você, né, Amy Rose? É, Amy Rose. Então, mas olha só. Você sabe onde tá o Sonic? Porque eu sempre quis conhecer o Sonic e talvez me transformar nele aqui no GTA. Sério? É possível isso? Ah, aqui tudo é possível, né? Ah, eu sei onde ele tá. Eu sei. Onde que ele tá? Ele tá bem ali na frente, ali, ó. Ali na frente? E eu acho que a gente vai ter que procurar o Sonic. Talvez eu tenha um instrumento que vai ajudar bem a gente a procurar onde tá o Sonic, Amy Rose. Vou te mostrar. É que, tipo assim, o Sonic, ele tem cargas de energia por causa da força de aceleração. Já que ele é um velocista, né? Tipo flecha, assim. Então, eu tenho um dispositivo que ele detecta através dos satélites, né, várias cargas de energia ultrassônica. Eu acho que vai ajudar muito pra gente tentar achar ele, tá? Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, tá aqui no meu bolso, calma aí. Beleza, Amy Rose. Já peguei aqui, ó. O instrumento é esse aqui, ó. E daí ele tá... Nossa, bem legal, hein? Exatamente. E com ele eu consigo ver exatamente a direção de onde que tá o Sonic. Ele tá acusando que o Sonic tá mais ou menos por aqui. Então, vamos procurá-lo. Eu sou muito fã do Sonic. Galera, eu queria saber se vocês são, porque eu adoro ele. Ele é muito veloz. Ele é o ouriço mais veloz do mundo. Ué, era pra ele... Tá por aqui, Amy Rose. Eu não sei... O que que aconteceu, será? Tem que... Vamos tirar por aqui, ó. Ô, Sonic! Ô, Sonic! Ô, Sonic! Cadê você, Sonic? Ah, não sei cadê o Sonic. Vamos tentar subir, talvez, essa escada aqui, ó. Talvez ele esteja aqui por cima do prédio, né? O vai, então. Sobe. Chega aqui comigo. Vamos procurar o Sonic. E eu quero muito me transformar nele. Tomara que seja um Sonic bem grandão e forte e poderoso. Olha só! Nós encontramos o Sonic, Amy Rose. Só que não é o Sonic que a gente pensava, né? Esse aqui parece um bebezinho, né? É, ele é um bebezinho. Oi, Sonic! É... Sonic! Parece que... Ah! Amy Rose! Calma! Eu vou ter que me transformar nesse Sonic. Calma aí. Ó, eu acho que eu tenho aqui uma arma de supressão. Que eu vou poder me transformar nele, hein? 3, 2, 1, e... Uou! Olha só, Amy Rose! Eu consegui me transformar no bebê Sonic! É verdade! Deu certo! Que legal! Nossa, eu adorei me transformar nele! Agora, bora descer isso aqui tranquilinha aqui. Cuidado, hein, Amy Rose! Uou! Olha como é que ele escorrega! Galera, merece muito o like de vocês esse bebe Sonic. Vamos ver se a Amy Rose vai conseguir. Ih, olha lá, Amy Rose! Amy Rose, você tá bugada! Eu não tô conseguindo agora! Ah! Não, Amy Rose! Não! Que chãozinho passivo! Nem doeu! Tadinha! Tá, Amy Rose, olha só. Agora, eu quero evoluir pro Sonic grande. E eu acho que só tem uma forma da gente evoluir aqui no GTA V, que é conquistando o beijo de amor verdadeiro. E nós somos um casal, então eu acho que seria legal a gente dar um beijinho. Mas antes, eu queria ir com você pra te levar pra um encontro lá na praia. O que você acha? Ai, sério? Ah, eu acho o Sonic grande muito lindo. Meu sonho! Ah, então vem cá, Amy Rose. Deixa eu dar um beijinho em você, vamos lá. Tá, vamos lá na praia, porque daí a gente vai poder fazer um encontro. E a gente vai tentar, eu vou tentar pelo menos dar um beijo na Amy Rose, né? Ui, esse é seu carro, adorei! Olha ela, é interesseira, galera. É um tanto quanto interesseira. Fala igual o Steve. Ela é um tanto quanto interesseira. Aqui no GTA, galera. Mas olha só, eu tô com uma infernos aqui. Você gostou desse carro? Olha só, vou te mostrar como é que eu sou um bom motorista, Amy Rose. Presta atenção, meu. Uou! 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 Ai, meu coração acelerou agora! Você gosta de uma aventura, né, Amy Rose? Gostei! Uou! Desculpa! Ai, isso é legal, eu gostei, viu? Tá, agora eu vou te mostrar mais uma funcionalidade que eu posso botar aqui no carro. Que é um nitro! Uou! Super delicioso, pai! Eu vou me apaixonar! Que é isso, Amy Rose? Galera, parece que a gente já tá conseguindo conquistar o coração da nossa amada Amy Rose. E daqui a pouco a gente vai conseguir beijá-la pra poder evoluir pra próxima versão do Sonic aqui no GTA. E cada evolução a gente vai ficar mais poderoso do que antes. E isso vai ser muito divertido pra gente ver as diferenças entre uma versão e outra. Olha só, Amy Rose! Aqui tem um carro do Patrulha Canina! Patrulha, que maneiro, né? Será que a gente... Eu também quero ver! Peraí, vamos tentar pegar! Vamos tentar pegar! Vamos tentar pegar pra gente! Uou! Ih, é uma bosta pra pegar esse carro ou... 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 Ai, eu não tô conseguindo! Pegou! Pegou! Tu pegou, Amy Rose! Tu pegou o carro, Amy Rose! Não, eu tô aqui em cima! Eu não sei dirigir! Vem! Aí, consegui! Vambora, vambora! Uhul! Ai, Amy Rose! Não! Ai! Nossa! Eu caí no limbo! Não! Uou! Cheguei aqui, galera! Consegui recuperar! Gostou do carro, Amy Rose? Ó, eu achei ele bem legal, viu? Gostei! Mas o seu era mais bonito! É, esse carro aqui, ele é do Chase? Eu acho que é do Chase, né? Que é o policial no Patrulha Canina. Tá, bora vir por aqui agora, que aqui é o pier, e o nosso encontro vai ser bem ali, no parque de diversões. Tu gosta de parque de diversão? Ah, eu acho bem romântico, viu? Ah, eu também! A roda de gancho, todo aquele clima... Beleza, chegamos, estacionamos aqui, bora descer agora do carro do Chase, pode descer aí também, Amy Rose, e prontinho! Tá, galera, eu acho que agora já vou tentar dar um beijo nela. Então, vamos lá, Amy Rose, eu posso te dar um beijinho? Pode! 3, 2, 1 e... Uou! Nossa, como você ficou mais lindo! Ai, você passa seu número pra mim? Ai, eu passo sim, gatinha. Olha só, é 999999999999999999999999999999999... Ai, você tá me tornando, tá? Beleza! Tá perdido, né? Nossa, a gente conseguiu se transformar No Sonic Isso foi muito legal, Amy Rose Eu adorei beijar você e eu me transformei No Sonic com a minha evolução Mas você é mais alta que eu, Amy Rose É, porque eu tô com a minha super bota Olha, que bonita É verdade, 15 centímetros de salto Também, né? Aí fica fácil Mas eu fico mais bonita, né? Alta Ah, com certeza Fica uma... Qual animal que você é? Eu não faço ideia, mas tudo bem Eu só sei que eu sou um oriço Bora pro nosso encontro agora, minha linda Bora Oi, Amy Rose, olha só Eu queria falar pra você que eu tenho uma surpresa pra você Sério? Pois é, o Sonic nunca falou pra ninguém Mas eu sei dançar Uau, quero ver Eu vou ser sincera Quero ver, ó Vou dançar durante alguns segundos Vou dançar durante alguns segundos e tem que dar uma nota depois Tá bom, vai 3, 2, 1 e... Olha só, Amy Rose, como é que eu tenho gingado? Como eu não me apaixonar desse jeito, eu tô apaixonada Você tá muito linda dançando Gostou, Amy Rose? Olha, você tem um gingado, hein? Tem um gingado Olha a minha perna, como é que ela é torta Olha que bonita A minha perna é muito torta, olha isso Você é muito linda Obrigado, Amy Rose Então eu acho que depois dessa dança Eu acho que eu mereço mais um beijinho, não acha, não? Eu acho que você merece Então vamos lá, Amy Rose Em 3, 2, 1 e... 2, 1 e... Uau! Olha em quem eu me transformei Não gostei Que amor Nossa, eu virei o Sonic Deus Muito poderoso É um Mephiles Que irado Olha só o meu super poder que eu tenho agora, Amy Rose Em 3, 2, 1 e... Uau! Que maneiro Tá nevando Adorei Você é ferrinho Mas que poder legal, hein? Muito obrigado, Amy Rose E pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like Confere o canal da Amy Rose Até a próxima aventura E fui! E aí Tchau